A primeira pergunta não pode ser algo diferente de como você se sente como pessoa, como versão de futebol, como personalidade, como homem de família, como pai... Sabem que eu estou aqui sozinho em Salónica, há mais de um mês enfiado em casa. Não era o que eu mais desejaria, mas temos que neste momento seguir as regras do governo e cumprir, porque o facto de estarmos em casa é o melhor para todos. Mas, como te disse, tenho que aguentar, tenho que separar esta fase e acreditar que brevemente todos juntos vamos conseguir arranjar uma solução que nos permita rapidamente voltar à normalidade. Obrigado.